Eita! Seja bem-vindo ao Interval do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barrete de trailer. Olha que loucura. Trailer, dessa vez, Falcão e o Soldado Invernal. Marvel Studios trailer oficial dublado. Eu vou admitir que não sei nada. Eu também não. Sobre o Falcão e muito menos sobre o Soldado Invernal. Pra não dizer que eu não sei nada, eu li uma ou duas HQs do Soldado Invernal. E algumas aparições deles na Viúva Negra, né? Mas pouquíssima coisa. Não sei merda nenhuma. Eu não sei, sei lá, a cronologia, quando se passa essa série. Então, por isso eu dependo muito de vocês nesse vídeo. Comenta tudo aí que vocês quiserem, todas as informações. Por que a gente quis fazer? Porque a gente gostou bastante de WandaVision. Sim. Mano, você não assistiu? Muito legal. Foi uma surpresa. Assiste que é bem bacana. E vamos ver qual que é dessa aqui, né? Foi uma surpresa maravilhosa, sinceramente. Cara, eu quero convidar vocês também já aí no âmbito de série. Pra ouvir a nossa música em homenagem a Vikings que chegou ao fim. Exato, então vai lá, ouça a My Mother Told Me, muito boa. Exato. Tá aí no card, passa lá e dá uma ouvida. A galera tá curtindo muito, então não deixa de ouvir. Bora. Vamos lá, Renato. Como eu não imagino nada deles, Ricardo, cortei seu play aqui, mas só pra dizer que como eu não sei nada deles, eu espero que tenha soco na cara. Se tiver soco na cara, voador de duas pernas do... Soldado Invernal, só dá soco e tiro, né? Se tiver voador de duas pernas do Falcão, já tô feliz também. Bora. Vamos lá. Um, dois, três e play. Tão preso, já era. Então, quem gostaria de começar? Sem braço ou voador, né? Senhor, Carlos, o que o Sam provoca em você? Esse é o soldado? Não é o ator? Uhum. É, corta o cabelo. Ele já tinha aparecido com cabelo assim, acho. Eu não lembro. Ótimo. Ô, bela jaqueta, hein? Ah, aqui já apareceu o escudinho ali no Marvel, né? Super-heróis não podem continuar esse sentido. É, bonita a cor, hein? Eu não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacapado. Essa máscara. De quem que é, mano? Vou lá se eu saber, mano. Ih, é uma máscara. O mundo tá de cabeça pra baixo. Foi-se. Ó lá ele treinando. Pode, começamos. Nossa, será que eles dois já foram no Capitão América, né? Sim. Hugs, eu tenho um plano. Ah, é? E qual é? Você está pronto? Lavamos nós de novo. Ih, ela vai aparecer também. Eu não posso tirar de cabeça pra mim. Você está pronto? 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 Hã? Você está pronto? Você está pronto? Mano, ele fez um escudo meio diferente ali, né? É, verdade. É, verdade. É, a cronologia da Yumi e tal. A garotinha te deu uma surra. Ai... Nossa, você viu, mano? O braço dele? É, sim. Tá meio Pantera Negra? É, porque ele fica lá. Sim, sim. Viram? Não foi tão difícil. Olha, é terapia de casal. Tá. O que que é isso? Competição de quem não pisca? Só pisca, meu Deus, quantos anos vocês têm? Muito, hein, mano? Vai ser aquela parada com humor e provavelmente vai ser uma luta deles pra ver quem é o Capitão América, será? Será, mano? Negócio... Mostrou, ó. Eu entendo essa sua percepção porque mostrou tanto o Falcão quanto o Bucky com o escudo. Com o escudo, é. Só que o antecessor... Ah, eu domino melhor, talvez tenha isso. O antecessor espiritual do Capitão América no filme... O sucessor. O sucessor só pode ser o Falcão porque ele deu o escudo pro Falcão. Exato, não tem... Só que se você pegar quem já foi Capitão América, o Bucky já foi Capitão América. Assim como o Falcão também já foi nos quadrinhos. Então, talvez role essa divisão. Pode ser muito legal essa dinâmica pelo fato de eles estarem sempre competindo, né? Pelo que foi mostrado no trailer. Então, cara, pode ser algo muito bom, mano. Aqui você consegue ver o braço dele que é realmente... Eu não vou falar que é 100% porque a gente não viu a série. Mas vai 99% de certeza de ser uma herança de Wakanda, né? Esse braço dele. Cara, tá bem da hora, mano. Wakanda, né? E outra parada que eu quis... É vibranium, né? Sim. Outra parada que eu quis ver era esse escudo aqui, ó. Ele formou um escudo com as asas. Só que assim... Parece aquele chute... Diferente, é. Por que ele não está com o escudo aqui? Porque ele está treinando com o escudo. Quando mostra ele com o escudo, ele está sempre treinando. Ou será que o escudo nesse momento estava com o Buck? Pode ser. A gente pode estar falando nada com nada? Pode. Comenta aí o que você acha. Eu acho que vai ser a dualidade entre os dois. Eu acho também. E vai ser essa parada do sucessor, o amigo, o não sei quem e tal. Vai ser legal, cara. Eu acho que vai ser legal. Eu acho também. Estou esperançoso por conta de WandaVision. Que foi, como eu disse, uma surpresa muito legal para a gente. Muito positiva. Então, comenta aí o que você acha. Comenta as informações que você acha que é relevante. E é isso. Bom, então é isso. Não esquece de ir lá ouvir My Mother Tool. Muito legal. Muito fera. Que você gosta de itens. Que você vai adorar. Siga o canal no Instagram. Intervalo para o Café. O Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo. Um abraço. Falou! Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.